Sargento Vidal, responsável pelo grupo RPM, reservistas prontos para morrer pela pátria, ok? Pela pátria! E aí me vem os senhores orquestradores, dono, dono não, estão nos três poderes, não são dono, estão lá. Em vez de tomarem de conta da nação, para que haja ordem e progresso, fizeram totalmente o contrário. Ultrajaram nossa pátria e a soberania nacional brasileira está indo para o espaço. É isso que vocês estão fazendo. E Donald Trump, presidente norte-americano, mandou um recadinho para aquele norte-coreano maluco, que ele acabasse com o fogo de palha dele, porque senão ele ia cuidar dele com fúria e fogo. O que vocês, dos três poderes, conseguiram fazer com a nação brasileira? E acenderam o pavio de pólvora agora, viu? Que pavio é esse? Nós, patriotas, reservistas de primeira classe, reservistas e os veteranos reservistas de primeira classe, somos mais de um milhão nesse país, ok? Vocês acederam a pólvora e nós vamos para Brasília, em um ato cívico-militar, junto de como um acordo com o exército brasileiro, tomar a nossa pátria de volta. A soberania nacional brasileira vai ser erguida e respeitada, porque os senhores são um bando de cleptocrata, como disse o ministro Gilmar Mendes, em entrevista em Rede Nacional. Um milhão de reservistas e veteranos reservistas, fora os que estão na ativa, é para tremer mesmo, porque nós vamos marcar passo em frente ao Congresso Nacional e de forma patriótica, sábia, sem quebrar nenhum vidro. Nós vamos tomar o que é nosso, a nossa pátria, e botar esses comunistas para correr. Deus salve o Brasil! Estamos com o Exército Brasileiro. E o Exército Brasileiro está conosco, porque, afinal de contas, foi o próprio Exército que nos fez ser reservistas de primeira classe. os reservistas e os veteranos reservistas, e mais os que estão na ativa. É para tremer, meu irmão! Salve!